Fala galera, eu sou o Iris Viana e essa é mais uma história completa da nossa série A Chata da Minha Irmã. Aqui você ri e se diverte com toda a sua família. E falando nisso, preparem aquela pipoca, chamem todos para o sofá e o filme já vai começar. Eu amo assistir séries e filmes quando estou sem sono. Isso não é novidade, mas certo dia... O que eu vou assistir hoje? Série nova? Vandinha. Baseado nos personagens clássicos da família Adams, a trama explora a adolescência de Vandinha. Uma garota de personalidades sagaz, fria e sacártica. Vou assistir. Fala galera. Fala galera. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto